Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivana Menezes e hoje eu vim para mais um vídeo de comprinhas! Adoro gente aqui, eba! Comprinhas na ceia! Tá na moda, tá na ceia! É gente, na verdade assim, a gente não ia comprar, porém vem aquele vendito e e-mail lá, nas compras acima de 300 reais você ganha 100 reais de desconto, é uma coisa meio tentacional, né? Então assim, só que eu resisti, eu confesso que eu resisti à tentação, falei para meu marido, não tô na vibe de gastar, não quero gastar, não tô podendo gastar, pá, mas aí meu maridinho quis gastar, ele tava na vibe de gastar, não se cegou o facho até escolher umas coisas para ele, ficou procurando, procurando e acabou achando aí, fez uma comprinha de 303 reais e pouquinho, deu 203 e acho que 94 e nessa ainda também acabei me dando foi bem, porque ele ainda comprou um presentinho para mim, que vocês vão ver aqui. Então, essa é comprinhas do maridão, né? Com direito a presentinha para esposinha. Então, vamos ver aqui o que vem e será. comprar. Então, gente, e as coisas que ele escolheu já estava com desconto, né? O bacana é isso, já tava com desconto e mais o desconto aí no valor total da compra. Então, por exemplo, essa camiseta aqui, ele pagou R$19,49. Então, R$19,49 para uma camiseta, olha aqui, é preta. Ah, meu Deus, que coisa fofa! Snoopy! Camiseta do Snoopy. É o Linus. Lionus? Lionus. Lionus, o que quer dizer? Ele é o irmão da Lucy. Ah, não, é o Snoopy mesmo, cara. Amigo do Charlie Brown. Ah, é o amigo do Charlie Brown, gente. Ah, tá. É porque eles são meio parecidos, pá. Ainda bem que meu marido conhece mais que eu. O Lionus é filósofo. Ah, é um filósofo? Gente, faz tanto tempo que eu assisti o filminho que eu não me lembrava mais mesmo, mas também que tem um marido aqui pra lembrar, né? Então, essa aqui, ele pagou R$19,50. Agora, vem esse aqui, que é o sacão. Ele vai vestir aí pra vocês, vai ficar aí no cantinho da tela, né? Pra vocês verem aí como ficou, né? A gente sempre gosta de fazer isso aí na hora de editar os vídeos. deixa eu ver aqui, eu não tô achando aqui a nota pra gente ver quanto foi que você pagou. Ah, não, a nota tá aqui, ó. Na verdade, aqui no saco vem o valor dos produtos. Ai, gente, isso aqui eu já gostei, tá? Não tô nem abrindo aqui, ó, mas já gostei, que eu adoro. Olha só quem está aqui, Bart, Lisa e companhia aqui. Newhouse. Newhouse. É, o Simpsons, o Simpsons. É, aqui, vem até que etiquetinha de preço, R$49,90. Só que, né, gente, a gente sabe que a gente não pagou. Saiu na faixa de uns R$20,00. É, saiu na média de R$20,00, né? Por causa do descontinho que teve. Então, ai, eu amei. Qualquer hora eu vou até catar pra mim. Vou gravar um vídeo com essa camiseta aqui, gente. Anália, amor, amorzão. Olha, agora vamos ver o que é essa aqui, tamanho G também. Ah, essa aqui é manga longa, camiseta manga longa, tropical bear. Nossa, o tecido é bem confortável, sabe? Eu gostei aqui do tecido. Acho que meu marido vai gostar também. Gostei da estampa, da cor também. Gostei bem. Gostei mesmo. Ele vai lá, escolhe, tudo bonitinho. Até meu presentinho foi ele que escolheu. Porque, às vezes, eu também tô meio na correria, né? Convida de consultora, dona de casa e tudo mais. Não é fácil, né, gente? Então, agora vamos para o próximo. Vamos ver o que é que temos aqui. Essa custava R$50, hein? Tem etiqueta. É, tem até etiqueta aqui, ó. R$49,99. Ah, outra de manga longa. O friozinho tá chegando aí, né? Já é bom pra garantir. Por quê? Porque se a gente for deixar pra esperar chegar o frio, esse aqui não vai vir nem mais por R$49,99. Deve vir aí por uns R$60,00, né? R$59,99, mais ou menos. Bonita a cor. Muito bonita a cor. Gostei. E é igual antes do comércio fechar. Acho até engraçado meu marido contando a história, porque a gente vai rapidinho, foi rapidinho na C&A. E enquanto eu fico na fila pra não perder tempo, ele fica por ali, assim, na loja, fugindo de aglomerações, né? Ele precisava comprar um boné. É, ele também. Ele precisava dar uma olhada nos bonés que ele precisava comprar. O que você viu, mozão? O pessoal lá lutando pra pagar R$50,00 na promoção das camisetas. Justamente. Era uma briga lá pra pegar as camisetas de R$50,00. Promoção, gente. Como que é que o povo fazia, mozão? Não é? Mas... Ai, Jesus. Então, a gente compra aqui, sossegadinho na internet, né? Por R$20,00. Ainda recebe em casa, no maior desconforto, os frete grátis. Olha só que linda esse aqui. Mozão, essa aqui é sua, cara? É, uma lisa. Olha, mais uma sua da lisa. Olha, essa senhora. Cor de rosa, hein? Cor de rosa. Eu acho que essa aqui custava... Não tem o preço, mas eu acho que era R$50,00 também. R$49,99. Adoro também a lisa. Essa aqui que eu quero, eu vou catar também pra vestir, né? Sofia de Deus, né, mozão? Apesar que a lisa tá com a cara de, ó... Quem comeu e não pagou. Mas, enfim, tá muito bonita a camiseta. E o material, gente, parece muito bom, tá? Material bem bacana. Essa também deve ter saído aí na casa dos R$20,00 e pouquinho. Mais uma aqui. Vamos ver. O que é que vem? Ai, Jesus. Ah, essa aqui é a Polo. Camiseta Polo. Tá aqui. Ah, que bonita. Essa aqui, ela custava, preço normal, acho que era R$59,90. Tô vendo uns R$5,00 aqui. Ela custou aqui menos de R$30,00, né? Juntando aí o desconto dos R$100,00. É, R$20,00 e pouquinho. É. Então, precinho também, jóia. Maravilha. Aqui, onde você gosta que seja confortável, aqui é confortável também. Então, muito bonito, com certeza dá, porque a gente só de olhar, né? Já sabe que vai dar. Agora, esse aqui, não sei o que que é. É tudo camiseta, né? Sim, mas eu não sei a estampa, né, mozão? Não me lembro. Foram oito camisetas e mais o seu presente por R$200,00. dentro do que você gosta, né, do seu limite aqui. Então, deixa eu olhar aqui a estampa. Nossa, muito linda essa estampa também. Meio que super valeu a pena. E agora, por último... Acabou as minhas? Acabou. Não tem mais. As suas? Acabou, mozão? Não, mozão, ainda tem um aqui. Pera aí, que é uma casa. Tá aqui, gente. Eu tô doida pra mostrar o meu... Pois é. O meu presentinho, mas eu vou deixar por último, tá? Me desculpem aí. Tem alguém aí ansioso? Quantos tem aqui que você já abriu? Vamos ver quantos eu já abri. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então tá certo. Faltam mais um, né? Então, oito camisetas... Nossa, gente, como rendeu esse dinheirinho, hein? Pois é. Em sete vezes sem juros. Sete vezes sem juros. Gente, olha só que maravilha. Ai, gente, essa aqui eu também gostei. Olha só aqui quem tá de boa na lagoa ou na praia. Então, o IJR! Então, esse aqui não tem preço, mas olha, o tecido também é bem confortável. Tem aqui, né, os meninos aqui, o Tom e o Jerry. A cor bonita. A cor bonita. Devagarinho, meu marido tá com as roupas, com as camisetas só de personagem. Né, mozão? Né. Eita, nós! Então, essa aqui, Tom e o Jerry. E por último, tá aqui, não menos importante. Olha só o que eu ganhei, galera. Vamos abrir pra ver. Gente, olha só, né? Pra vocês verem que não é mentira. Só esse aqui, esse produto aqui. É, nosso preço. Se eu tivesse pago o valor normal, já pagaria tudo. Ainda sobrava troco. Gente, pelo amor de Deus. Duzentos e quarenta e nove e noventa. Choquei-me! É chique. Nossa, mãe! E sabe quanto que a gente pagou? Eu acho que menos de quarenta reais. Que foi o produto, acho que mais... Mais caro. Mais caro, né, mozão? Aqui tá dizendo cinquenta e seis e noventa, mas... Não, mas não foi, não. Mas não foi, né? Porque teve os duzentos reais de desconto. Então, ele saiu, acho que menos de quarenta reais. Trinta e oito, trinta e oito. É, trinta e oito e pouquinho. Gente, isso aqui custava duzentos e quarenta e nove e noventa e nove. Cento e cinquenta. Pilas brasilianos. Gente, o que é isso? O que eu vou dizer lá em casa? Apresentão, hein? Olha só, vou experimentar. A fotinha tá do lado. A Ana tá aqui do meu outro lado. Tá vibrando porque ela gostou. Então, vamos ver aqui. Olha só, gente. Que coisa mais chique. Olha só. Então, mostrar pra vocês não é mentira, gente. Olha só. Duzentos e quarenta e nove e noventa e nove. E a gente pagou nessa compra oito camisetas, amor? Oito camisetas. Foi oito camisetas de macacão. Esse macacão que custava duzentos e cinquenta. Saiu duzentos e três. Duzentos e três reais, gente. É até fazer que absurdo, mas que coisa boa. Olha só aqui. Gente, lindo. O tecido muito gostoso. É tipo um elastano. Vai, deve de ficar mega maravilha, chiquetoso em mim. Eu amei. Obrigada, mozão. Te amo. Ó, ó aqui pro meu mozão. Te amo, mozão. Eu não queria, não tava na vibe de comprar, mas ele lembrou de comprar um lindo macaquinho pra esposinha dele. Gente, é... Então, eu já gostava, assim, de usar vestido porque é uma peça única. A gente não precisa se preocupar com... É... Vou sentar, mas vai ficar mais fácil. É... A gente não precisa se preocupar com a peça de cima, né? Com duas peças. E agora eu tô um pouco na vibe de macacão. Com relação ao vestido, qual a diferença? Porque o macacão, ele dá mais... Ele é mais prático, né? Ele dá mais segurança, que a gente não precisa se preocupar quando vai subir uma escada, né? Entre outras coisas. Então, a gente... Eu mesma me sinto mais segura com o macacão do que com o próprio vestido. Então, eu percebi até por mim mesmo que eu tenho comprado mais macacão. E também, ao longo dos dias, eu tenho usado também mais macacão. E não tenho me arrependido não, viu, gente? Então, esse aqui eu vou provar aqui pra vocês. Espero que fique bom, né? Eu gostei do modelo, gostei do material. Gostei do precinho maravilhoso. Então, eu vou experimentar pra ver aí se fica bom. Então, gente, é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que a gente possa ir tá voltando com mais vídeos igual a esse. Sempre que a gente tiver essa oportunidade e der, né? Tiver tamanho e etc. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade em achar tamanho e tal. Mas, assim, foi uma compra super boa. A gente gostou. Acho que meu marido não se arrependeu. É agora que eu vi o preço do macacão. Mas ainda, então, uma super compra, super economia, gente. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um beijo grande no coração de todos e todas vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.